Temos aqui um triângulo e queremos encontrar o valor de X. Mas, para te acalmar, venho aqui lhe dizer que é muito fácil. Basta você aí de casa memorizar o seguinte. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Veja, 70 graus mais 80 graus mais X. A soma destes três ângulos tem que dar 180 graus. Uau! 70 mais 80 graus, 150 graus. Mais X igual a 180. Na matemática, se está somando, passa para o outro lado da igualdade subtraindo. Então, teremos que X é igual a 180 graus menos 150 graus. Logo, 180 menos 150, X é igual a 30 graus. Você pode vir aqui e colocar 30 graus. E o exercício está resolvido. Curta esse vídeo e inscreva no meu canal. Tchau!